Opa pessoal, hoje eu estou aqui no curso de hipnose conversacional e vou passar um pouco de como foi para mim. A sensação e a minha visão antes de fazer o curso e depois é totalmente diferente. Eu imaginava que eu ia conseguir aprender algumas coisas a mais, mas foi impressionante a quantidade de informação que o Miguel passa com uma simplicidade que fica muito fácil de você conseguir entender. Eu sou muito grato por ter essa oportunidade de estar aprendendo com uma simplicidade tamanha que ele conseguiu ensinar. É isso aí. Uma boa semana.